Opa, bem vindos a mais um vídeo, eu esqueci de falar É... Mas tenho que fazer mais uma missão, tem uma carnívoro aqui Olá carnívoros, me acompanha É... Eu colhi um modo de história daqui Né? Eu sei que tem como colhi um modo de história dos zumbis ainda aqui Tem dois, eu nem fiz um zumbi direito ainda Ih, baú Dois Nossa 7500 moedas Cadê o que eu já fiz? 7500 moedas, nossa eu tô com só dinheiro, não consigo o seguinte ali Eu já que tive zumbis aqui, deve estar mais pra baixo Ah tá, isso aqui é pra ativar o mapa Que bom que você tá aqui aprendiz, tem mais treinamento de caçador pra fazer Sabe o Montígrime? Eu moro... Uma parte da Embopil onde a única lei é que não há lei Mas zumbis não respeitam isso, especialmente minhas 3 caçadas Aqui está minha licença de caça a Montígrime Encontre e colete as 3 caçadas de Doutor É... Então eu posso me consultar e planar nos ventos Os ventos são plantos, sabia? Pois é Ok, vou pegar uma missão de caçada Vamo... Montígrime Tá, vamo aqui no bingo boom Merda, eu não peguei Tá, é... pra cá? Tá, vou procurar Tá, é pra cá, mano Nossa, bugou muito a habilidade Ah tá, aqui é pra fazer as missões Bom dia de novo, posso fazer uma pergunta? Vê se que você chegou alguém te confunde com um palhaço de roda aí, mano? Ninguém acha que estou aqui com o Kauli procurando batalha espontânea com a biblioteca Viu, Dave, precisa de você e vai fazer um desafio de boba Então, olha, tá É o cara que dá futebol de batalha Vamo fazer agora, mas... Ó, vamo abrir o mapa de novo Vê o quê? Deixa a tecla de aberto Vamo no Gui o Grilo, já tá mais perto Eita, dá pra estourar os bons Que mágica, vamo saber Um zumbinho Eee, só erros e golpes Tá 11 de 25 já Heróis abatidos, falta pouco pra conseguir mais uma... É... Esqueci o nome Ah, aqui estou O zumbi estou por Oh, merda Nossa senhora, nasci muito longe, nunca nasce tão longe aí, peça aí, foi, quando erra esse golpe já me ferra um pouco, não sei tão longe não, era só luzão, esquece Então você é aquela planta que faz coisa por prêmios né, essa frase, namastê amigo, meu nome é Gil Grilo, e é legal a besta te conhecer, aparece que você encontrou meu irmão Clementino Casca, ele tava tipo um nhaverma preguiçoso, não sou não, eu tô aqui fazendo meu trabalho ajudando David a doidar o proteger nos jardins, eu tenho empolgadas com isso, então tá empolgado, mas será que você pode ir me, de repente, me cobrir rapidinho? É super tranquilo parceiro, é só proteger os jardinadores irados de ordem dos zumbis, pra começar com aquele jardim, mas se você quiser ajudar mesmo, faça algumas missões de operações extra loucas, tipo essa, esse opção comigo, é, venha me ver depois, se você terminar esses 3 arquivos eu te dou um presente Legal esse negócio de operações, pensa que esse tiroteiro teria tirado Os zumbis estão a caminho É só eu contra muitos zumbis, triste, se que é telhado Tá, pô, pô. Eu espero que não seja algo ridículo te fazer cantar de um. Ah, tem mais... Nossa, tem muito... Ah, tá ali, tá ali. Cadê esse? Ah, meu espírito tá comentando coisa até agora. Porra, não chegou nada perto ainda. Aqui. Aqui. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, tá ali. Ah, dá dois. Ah, chegou um. Um campeão. Um campeão. Um campeão. Um campeão. Porra, os vasos tão dando um monte de tudo. Vai ser um pouco fácil demais né. Por enquanto... Vai pro nada. Esse dinheiro mais me ajudou a não gastar a habilidade do que... E câmera boa. Ah, deu concluído o bonde sem nocaut. Deixa eu plantar. Muito bom que os vases tão pegando só os zumbis chatinhos e eu tô pegando os que eu quero matar. Calma, parceiro. Agora ele pede pra ser perfeita. Nas duas perfeitas que eu fiz. Se vier só os zumbis explode eu vou ficar bravo, sinceramente. Eu vou pegar os zumbis. Eu vou pegar os zumbis. Opa, eu tenho um monte pra cá. Eu vou pegar os zumbis. 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 Tem um bônus no desafio. Sem nocaut. É até o Wendt. Ah, o... Vou sem retraso, Guterrano. Eu não preciso contar dessa vez aqui. Só que ele lá. Ah, é verdade, mas... Ah, não. Vou matar o fico. Não, não mata os aliás não. Pô, zumbi não vem com o modo roubo. Cris. Ah, tá vindo no meu olho, porra. Ah, meu deus. Achei o engenheiro. 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 E aí? Achei o engenheiro. Ah, conseguiu. Acabou, ok. Agora são só 5 horas em vez de 10. Ok. Meio estranho colocar essa imagem. Eu quero ver quanto dinheiro eu ganhei entre as unidades. Vai que vale dor. Tem uma energia que não pelo lado. Ah, tá. Ele só quer crescer comigo. Ok. Vamos terminar esse vídeo agora. Só vamos... Vou tentar não morrer, peraí. Nossa, essa habilidade deixa tonta. O camerazinho. O camerazinho. Fala, porra. Fala, peraí. Fala. Fala, porra. Fala. Fala. Tome mais gente, foda. Meu merda, deu errado. Vamos voltar para o parque histórico. E já dá para bufar também a boca de dragão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos promover o passagem primeiro. E aí, recruta para avançado, radiação aumenta e explosão do balde para docente, altamente Flamável inimigos permanecem em chamas por mais tempo, essa segunda é boa, não sei, parece... Nossa, foi 7? Estou pressionado. Ah, só tenho 2, preciso de mais 3. Ah, consegui um por experiência, verdade, eu esqueci que jogando você também consegue. Ok, desafios concluídos, de personagem tem que esperar mesmo. E vai. Pareceu que faltava 2 dias para conseguir a chave. Eu não sei se tem que esperar mesmo. Ah, quanto dinheiro tem? Tem 84, vamos gastar o dinheiro aqui? Já que o dinheiro serve para isso. Então... Compostilidade número 5. E cabelo ao acordar. E é isso. Outro vídeo por aqui, valeu se assistiu. É... É isso. Tchau, tchau.